3, 2, 1, Let it rip! Pois é pessoal, trago pra vocês um super unboxing triplo de 3 Dual Packs da nossa Speed Storm! É isso aí pessoal, o Beyblade Burst Surge da Hasbro! Então pessoal, já sabe, se não é inscrito inscreva-se no canal, já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro das novidades e é claro, comentem, todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e poder trazer cada vez mais conteúdos como este do vídeo de hoje. Pessoal, são 3, 3 Dual Packs que vão entrar no mercado brasileiro em 2021, aí na época do dia das crianças pra frente, tá? Então pessoal, é muito legal estes Dual Packs porque eles vêm com Beyblades que até então eram mais raros. Dentre eles, o já conhecido Colossal Fafnir, cardizinho aqui pra ti. E também temos aqui o Maraj Helios e o Demise Satomb, que também apareceram em outro unboxing super especial. Então pessoal, nós vamos abrir essas 3 caixinhas que vêm com Speedstorm e também vêm com Beyblades antigas, anteriores, do God Layer System e outros sistemas anteriores, né? A gente vai fazer o unboxing de todos eles e é claro que a gente vai fazer o review de todos eles e testar na nossa arena Speedstorm, tá bom pessoal? Então pessoal, se ajeitem aí na cadeirinha e bora pro nosso unboxing super especial. Bora lá? Então tá pessoal, vamos começar com o nosso primeiro Dual Pack, Colossal Fafnir F6 vs Odax O6. Sensacional pessoal, este aqui é o Colossal Fafnir com a camada Colossal que nós já fizemos o unboxing. Sabemos que este Bey gira à esquerda, que possui a camada de energia Colossal que permite ataque do tipo barragem, perfeita para defesa, equilíbrio e resistência. Aqui tá o QR Code pra vocês, muito legal e ele usa o chip Tempestade do Fafnir, que é muito bonito nesse recolor, sensacional. Porém as lombadinhas não são muito resistentes, mas é bem bacana esta camada de energia. Vamos fazer a pesagem com 10.7, sensacional. Além disto, o Colossal Fafnir F6 vem com o disco Defoja 1A, que é o D83, e este aqui gira à esquerda, portanto ele bate com a cunha. Se ele fosse de giro à direita, ele bateria de forma deslizante. É um ótimo disco Defoja, com esse frame bonitão, fusionado, todo roxo, altamente combinante. Muito bacana pra este Beyblade, vamos ver o peso dele. Um peso de 23.6, bacana, já conhecido o nosso. E claro, a problemática ponta de desempenho, essa daqui é a TSP-02, que possui ali uma parte cônica, né? Ela não é 100% plana, e possui esse disco de giro livre, que ajuda no Life After Death. Seria legal se esta ponta tivesse metal, né? A versão metalizada é mais interessante. E as molas, até que são durinhas. Estas molas são mais resistentes do que aquela que eu abri naquela box com triple base, né? Com três Beyblades. Pois é, achei esse aqui mais resistente. É aquilo que eu falo, pessoal. Existe uma diferença entre as fabricações, e também existe uma diferença entre um Beyblade recém-aberto, novo, e um Beyblade usado, né? As molas vão perdendo a sua resistência, a sua rigidez. Então vamos ver aqui, ó, o peso de 6.3. E agora a gente pode montar este Bey, que é um Bey icônico, muito bonito. E agora tu pode ter ele na tua coleção. As travas são bem suaves. E vamos ver aqui o peso dele. O peso dele é de 40.7. Bem legal. Temos aqui o Colossal Fafner D83 TSP-02. Lindo, né? E agora tu pode ter esse Beyblade super raro da Speedstorm. Vamos então agora para o Odax, tá, pessoal? O Odax já é diferente. O Odax, ele é de giro à direita, e ele é de resistência. Pois bem, o primeiro Odax que surgiu, né? Ele era de ataque. E esse aqui é de resistência. Bem legal essas diferenças, né? É bem um... lembra os Dual Layers, né? E ele... qual é a característica desta camada de energia? Tem dois polos aqui, ó, do Odax. E esses polos ajudam na questão de equilíbrio. Esse aqui é um Beyblade de resistência. Tá aqui o QR Code pra ti. Bacaninha, muito bonito, recolor, legal. Não que ele seja um Beyblade competitivo, mas é legal pra ter na coleção. Ele é bacana pra competir com Minoboros, por exemplo, né? Cardzinho aí pra ti, ó. Lá do unboxing, lá do Minoboros. Legal, né? Vamos voltar aqui, vamos fazer a pesagem. A gente faz uma calibraçãozinha aqui, ó. Calibra. E vamos ver, ele é levezinho. 8.2. Tá legal, sensacional. E aí nós temos aqui, ó, o nosso disquinho. O disquinho que nós temos aqui, ele é o CN-Dash, né? Que ele tem um pezinho aqui e uma fenda aqui. Ele é desbalanceado. Ele é o D77. Não é típico de resistência, não. Ele lembra até características de ataque, o que é muito engraçado, né? Já que o Odax, como eu falei, ele originalmente era um Beyblade de ataque. Tá aqui, ó. Ele é um disco de quantas estrelas? Quatro estrelas, né? E ele tem aqui esse rasguinho que faz o desbalanceio. Aqui é mais pesado do que aqui. Então ele tende a pesar mais pra cá durante o giro. Ele faz esse movimento inclinado. Vamos colocar aqui, ó. A distribuição de massa não é igual. 19.6. E pra gente finalizar, a ponta de desempenho TSP-03 é a mesma do Brave Rock Tavor. É uma pontinha de resistência. Ela não é plana. Ela tem uma conicidadezinha ali, mais ou menos. Dá pra ver. Essa aqui é uma ponta melhor do que a TSP-01, na minha opinião. E a mola é suave. É uma mola de resistência. Talvez por isso que este Beyblade seja de resistência. 5.4. Vamos fazer a montagem dele. Bem legal. Acho bacana. Bonito ter na coleção. Mas nem de perto é competitivo. As molas, pessoal, são muito suaves. Muito suaves mesmo. Então, temos aqui o Odax D77 TSP-03. Bonitão. Parece até um McDonald's, assim, com ketchup e mostarda. 33.2. Bem bonito aqui. Bem legal. Mas não é competitivo, não. É só para a coleção. Então, vamos agora pra próxima dupla. O próximo Dual Pack é o Maraj Helios H6 versus o Gaianon G6. E este Dual Pack eu aconselho imensamente tu ir atrás e comprar por causa do Maraj Helios. O Maraj Helios é melhor do que o Maraj Fafner por causa do ship Tempestade Helios, que é mais resistente à eclosão do que o do Fafner. E este aqui tem um combo stock muito bom para resistência. É um baita do Beyblade. Acho muito bacana mesmo. A gente já fez um unboxingzinho, vai aparecer aí pra vocês. Sensacional do nosso Maraj Helios. Ele realmente é muito bom. Então, vamos começar fazendo a nossa análise, né? Este aqui é o lindasso Maraj Helios H6 com essas cores maravilhosas. E essa parte vermelha é de borracha, pessoal. Ele tem um formato triangular que lembra a camada Brave e ele é de giro à esquerda. Então, ele faz o que? Ele faz a equalização de giro, né? Bem legal isso. E a borracha, nesse caso, acaba ajudando sim, né? Vai fazer um efeito de amortecimento, né? E é bem bacana. O que mais? As cores deste Beyblade é lindíssimo. Olha só. Olha isso. É lindo esse Beyblade. Além de bonito, ele é muito bom, pessoal. O que mais que tem? Aqui nós temos o QR Code. E vamos fazer a pesagem, né? Desta camada de energia que é muito bacana. Que faz, né? Justamente a absorção de impacto com essas borrachas. Facilitando a equalização de giro. 12.4 gramas. Este Beyblade vem equipado no seu combo estoque com o Will. O Will é o disco D81. Muito bacana. Com distribuição de massa externa e distribuição de peso nos quatro eixos. Ótimo para resistência. Um excelente disco de Forja, na minha opinião. 24.8. Ele tem esses rasgos, né? Pessoal. Na versão da Takaratomi ele é cheinho, né? Então, bom. Enfim. Aqui é um pouquinho nerfado. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. E esta aqui é a ponta de desempenho. TSP-08. Que é muito boa mesmo. Ela possui uma mola muito boa para fins de resistência. E ela tem uma conicidade bem bacana. O único defeito talvez é a altura dela. Porém, como ela é gordinha, né? Ela tem uma boa distribuição de massa aqui. E ela não sofre tanto de precessão. Porque ela é gordinha. Então, olha que sensacional. 7.6.2. É um excelente combo estoque. É muito bom mesmo. E é a oportunidade de tu ter uma Raj Helios H6 com peças competitivas dentro da Speedstorm. Da Hasbro, ok? Então vale muito a pena mesmo. Este combo estoque está, sim, entre os melhores. O que eu mais gostei, diga-se, passagem. É muito bom mesmo. É melhor que o Maraj Fafner? É. Então nós temos aqui o Maraj Helios H6 D81 TSP-08. Vamos colocar aqui para fazer a pesagem total dele. De 43.5. Um excelente Beyblade. Vale muito a pena este Dual Pack. Por causa deste carinha aqui. E essas peças são realmente boas, tá bom, pessoal? Vamos então agora para o Gaianon. O Gaianon é bem interessante, porque eu nunca vi o Gaianon antes. Ele tinha na versão Slingshock e nas versões anteriores. Esse recolor é mais ou menos, eu não achei tão bonito. Esse carinha é de giro à direita. E bom, ele tem vários pontos de impacto. Se ele possui vários pontos de impacto pequenos, isso aqui caracteriza o quê? Defesa, um ataque do tipo barragem. Porém, ele tem essas duas grandes áreas aqui, ó, né? Que vão gerar ataques interessantes. Tá aqui, ó, o QR Code. Bem bacana, gostei bastante. Gaianon, tem a letra G ali, bem bacana. Gostei bastante. Mas ele tem cada revista de defesa. 8.3. E aí ele vem equipado com justamente esse disco. O disco 5, que possui três pontas aqui e duas pontas para cá. Ele gira à direita, vai batendo com a cunha. Esse aqui é o típico disco que seria bom para o giro à esquerda. Mas não, aí ele está girando à direita e vai batendo com as cunhas. É bem agressivo por causa disso, tá? Esse aqui é o D54. Vamos colocar aqui o pezinho dele. Tanto o 5 quanto o 4 são ótimos discos de forja genéricos. Parabéns Blades de giro à esquerda e direita, de equilíbrio. Que é o caso aqui. Ele é de direita e ele é de equilíbrio. 21.3. Sensacional. E vamos para essa ponta super polêmica aqui. Que é uma ponta TSP-13. A cor é muito bonita e é estrelada, né? Então isso aqui dá muita agressividade para o Beyblade. Muita perda de energia e as molas são muito leves. Eu não gosto muito dessa ponta não, tá? Já para deixar bem claro. 6.6. Vamos fazer a montagem do Gayanon. Eu gostei do Gayanon. Achei bonitinho, assim. É legal para coleção. É o mesmo caso do Odax, tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar ele bem. Meu Deus. Tá certo isso? Deixa eu botar ele aqui. Olha que as travas dele é boas, hein? Olha que as travas dele é boas. Deixa eu ver. Aí. Nossa! Aí eu vi vantagem. Ele tem uma trava muito boa. Sensacional. Gostei bastante. Então esse aqui é o Gayanon D54 TSP-13. e eu gostei bastante dele, né? Com 36.2. Para a proposta, bem legal. E olha, ele vai sofrer um pouquinho de precessão, sim, tá? Ele tem uma concentração meio estranha de peso. Mas eu gostei muito da trava. A trava dele é muito boa. Excelente. Bey. Então vamos agora para o nosso último par de Beyblades. O último conjunto de Dual Packs do nosso unboxing é justamente o Demise Satund S6 versus Anubium A6. Muito legal. Muito bacana. E aqui é para quem tem interesse em peças de combo. Eu aconselho o Dual Pack do Mirage Helios versus o Gayanon. Porém, se tu quer peças competitivas para Hasbro e que tu queira fazer combos diferentes, eu acho este Dual Pack muito interessante. Claro que é um Dual Pack da Hasbro Speedstorm. Eu estou falando competitivo da Hasbro Speedstorm. Que sim, basta a comunidade começar a criar os combos que daí a gente tem um cenário competitivo da Hasbro. Porque a gente cria muito combo para atacar a Tome. Para Hasbro tem menos. Basta a comunidade começar a se movimentar mais. Porque sim, dá para fazer excelentes combos. E este aqui é um ótimo exemplo de peças para combos. Então vamos começar justamente com a Demise Satund S6 com giro à direita e esta camada de energia gigantesca, grande e poderosa com cores lindíssimas possui um excelente e brutal upper attack. É muito forte para ataque. Claro, ela na arena fica muito grande, muito presente e sendo assim muito fácil de ser atingida várias vezes. Mas o objetivo dela é justamente dar um upper attack e lançar o adversário longe. Tentar ganhar por overfinish. Está aqui o QR Code para ti. Eu acho linda as cores e eu acho muito imponente essa camada de energia. Eu gosto muito dela. Ela é bem bacana, mas no combo certo. Este aqui não é exatamente o combo certo. Mas essa camada de energia é bem interessante para outros combos. É uma ótima peça. Ela pesa 12.8, muito bacana. Além disso, este Demise Satund vem com D15, que é o D que possui distribuição de massa nas bordas e rasgos internos para ficar mais leve no centro. Bem interessante este disco de Forja. Vamos colocar aqui o peso dele. Eu gosto dele. De 20.1, bem pesadinho. Gosto bastante dele. E claro, o grande problema é esta ponta de desempenho que é a TSP-05M que vem lá no Raid Luminor. E bem pessoal, ela tem o disco de livre, tem aqui as estrelinhas e o peso. É bem interessante, porém ela perde muita energia. Tem muito atrito. Por ter muito atrito, tu tem que ganhar logo de cara. Se tu não ganhar logo de cara, tu vai perder por Spin Finish. E as molas são suaves. Claro que o peso é o grande atrativo dessa ponta. Tem 11.2. Eu acho bacana este Demise Satund mas as peças dele são para outros Bs. Eu acho que tem que fazer uma combinação. Aproveitar isso aqui para combos. Está aqui. Particularmente, estou achando a trava deste aqui melhor do que eu tinha aberto anteriormente. Mas está aqui. Demise Satund S6D15TSP05M. 05M de metal. Quanto é que ele pesa? Ele pesa bastante. 44.2. É um monstro na arena. Muito bacana mesmo. Muito bonito mesmo. Essas cores são incríveis. Vamos então agora para um que eu acho muito interessante de analisar. Que é o Anubium, pessoal. Esse Anubium. Pessoal, para começar, nós temos aqui a camada de energia do Anubium. Que é a mesma do Minoboros. Tem aquela bolota no meio. Coisa mais linda. Totalmente circular. Ótimo para resistência. Ótimo para defesa. E ótimo para equilíbrio. Aqui ele está sendo classificado como equilíbrio. Muito bacana mesmo. Então o que ele tem? Ele não tem, assim, upper attacks nem nada. Ele vai fazer ataque do tipo barragem. E tentar se manter no centro da arena. Mas é muito bonito as cores, né? O jeito aqui. O Anubium. Sensacional aqui. Aqui está a nossa QR Code. E aqui tu pode fazer a pesagem dele. Eu acho muito bacana. 7.9. Muito bonito. Agora, vem a peça que eu acho competitiva e boa, que é o D53, que é o 13, pessoal. O 13, ele possui sim uma simetria diagonal, porém ele é desbalanceado. Ele é 13, ele não é par, ele é ímpar. Então ele tem uma certa diferença aqui de peso, da distribuição de peso. Tu consegue observar por causa disso aqui, ó. Ele tem ranhuras diferentes aqui e aqui. E ele é muito agressivo. Como ele gira a direita, ele vai bater com essas cunhas. Pá, 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 pá. E pá. Eu acho muito forte a batida. Se ele girar à esquerda, agulhizada, isso aqui é uma paulada muito forte. Então esse aqui é um disco legal pra Beyblade, que gira à esquerda e que são ofensivas, muito agressivas. Essa aqui é uma peça muito legal pra combos na Speedstalk. Sério, ela é muito legal mesmo. Não sei se aqui é o melhor combo, mas ela é bem legal. Vamos fazer aqui a pesagem dela. E é um disco raro. Opa, deixa eu só ligar minha balança de precisão de novo. Dá uma calibradinha. É um disco bem raro, viu, pessoal. Tá aí, ó, 19.8. E claro, qual é o problema desse Beyblade? Sim, essa aqui é a TSP-01, que a gente conhece. A mesma do Abyss de Volos e do Espírito do Baham. No recolor azul, essa ponta é muito ruim e é muito macia. Tá ali o peso dela, de 5.5. Então o que estraga nesse combo stock é a ponta de desempenho. Sério, essa ponta é ruim mesmo. Mas o disco ali é bem interessante. Ele é bem suavezinho, vai eclodir fácil. Então temos o Gaianon, não. Nós temos o Anubion D53 TSP-01, que pesa 33.2. Então, pessoal, vamos então para a nossa próxima parte do nosso unboxing, em que eu vou falar um pouquinho das estatísticas de cada um deles. Bora lá? Para aqueles que gostam de estatísticas, vamos dar uma agilizada aqui no nosso vídeo. E eu vou mostrar aqui assim para vocês. No ladinho aqui vai aparecer a estatística. E nós vamos começar então com o nosso colossal Fafler F6 D83 TSP-02, combo stock. O próximo Bey é o Odax O6, lindo e maravilhoso, D77 TSP-03, com as suas estatísticas. Depois, temos o Maraj Helios H6 D81 TSP-08, para mim, o melhor dentre eles aqui no nosso vídeo. Sensacional com as suas estatísticas. E temos também o Gaianon. É nesse sentido aqui. Ele é o Gaianon G6 D54 TSP-13. Sensacional com as suas estatísticas. E claro, para a gente finalizar aqui o nosso Super Unboxing, trago para vocês aqui o Demise Satumb S6 D15 TSP-05M. Muito agressivo, grande e imponente. E para finalizar as nossas estatísticas, temos aqui a Anubium, com a camada de energia Anubium A6, com o disco de Forja D53, e a ponta de desempenho TSP-01, com o Recolor azul, lindo e maravilhoso, com as suas estatísticas. Agora sim, pessoal, vamos fazer o teste de giro na arena. Então tá, pessoal, trago para vocês a nossa Super Arena e Speed Storm, da Hasbro, vitória, eletrizante, com a Power Vortex e a Zone Surge. Vamos fazer os testes de giro aqui. Vamos começar então com o Colossal Fafner. 3, 2, 1, let it rip. Sensacional e bem mais agressivo nessa arena. Giro à esquerda, comportamento de equilíbrio. Sensacional. Colossal Fafner F6 na arena, dando um show. Muito legal este Bey. Adorei. O próximo na arena é o Odax. 3, 2, 1, let it rip. Também giro à direita, comportamento de equilíbrio. Muito legal. Adorei esses carinhas. Muito bacana. Olha só como ele se movimenta gracioso no Power Vortex. Adorei. Sensacional. Odax. O próximo na arena é o Maraj Hidus. 3, 2, 1, let it rip. Maravilhoso. Olha como ele se movimenta nessa arena. É incrível. Esse é o poderoso Maraj Hidus, que eu gosto pra caramba. E olha como ele combina com as cores na arena. Sensacional. Muito bacana mesmo. Adorei este carinha. Muito bom. Movimento muito preciso. Maraj Hidus. O próximo é o Gaianon. 3, 2, 1, let it rip. Agressivo. Com essa ponta extremamente agressiva. Movimentos muito bruscos. E perda de energia. Isso se deve a sua ponta de desempenho. E ao desbalanceio do disco de Forja. Gaianon G6. Um bem muito agressivo. Sinceramente, eu não gostei tanto assim. Mas ele é bem legal. Bem agressivo. O próximo é o Demise Saturn. Agressivo. Ataque. 3, 2, 1, let it rip. Nossa. Olha essa violência. E olha o barulho de avião. Nossa. Impressionante. E é muito agressivo. E imponente na arena. Violento. E isso se deve a essa ponta de desempenho extremamente pesada. Muito legal. Vamos então para o último. E é o nosso Anubion. 3, 2, 1, let it rip. Silencioso. Equilibrado. No centro. Olha este movimento. Adorei. E se tratando de um Beyblade mais simples. Este está bem legal. Olha só. Comportamento muito bacana. Sensacional. E agora nós vamos para as batalhas. Primeira match. Colossal Fafner versus Odax. Bora lá. Round 1. Colossal Fafner. 3, 2, 1, let it rip. Odax. Odax é pequenininho, mas é valente. Fafner. Odax. Fafner. Odax. Fafner. Uau. Posso considerar isso como um empate. Vamos para o próximo round. Round 2. Colossal Fafner. 3, 2, 1, let it rip. Odax. Vim. Muita perda de energia por Fafner. Uma paulada do Fafner. Uma paulada do Fafner violenta. Zona de sobrecarga. A batalha. E o Burst. Um Burst. Burst. Finish. Colossal Fafner. 2 a 0. Vamos para o próximo round. Round 3. Ganhou começa. Colossal Fafner. Colossal Fafner. Let it rip. Odax. Sobrecarga. Power Vortex. Muito legal as dinâmicas dessa batalha. Sensacional. Precessão. Ataque do Fafner. Equalização de giro. E a vitória por Spin Finish do Colossal Fafner. 3 a 0. Sensacional. Vamos para a nossa próxima match. Segunda match. Maraj Hillius vs. Gayanon. Bora lá? Maraj Hillius. 3. Gayanon. 3. Uau. Equilíbrio. Uau. Que palavra precessão. Nossa. Incrível. Olha esses bens batalhando nessa arena. Essa arena é muito louca. E temos um empate. Vamos então para o próximo round. Round 2. Maraj Hillius. Gayanon. Precessão. Bah. Zone Surge. E Burst. Uau. Burst Finish. Gayanon. 2 a 0. Essa me surpreendeu totalmente. Vamos para o próximo round. Próximo round. Gayanon. 3, 2, 1. Let it be. Maraj Hillius. Uau. Uau. Que palavra. Nossa. Segundo burst do Gayanon. Sensacional. E a vitória é dele. 4 a 0. E me surpreendeu pra caramba este combo estoque. Me surpreendeu mesmo. Porque pra mim, sem sombra de dúvidas, era pra ser o Maraj Hillius. Que é um dos combos estoques que eu mais gostei. Mas olha só. Gayanon. Mostrando que ser compacto, muitas vezes, é melhor. Vamos então para o próximo match. Terceira match. Demise Satumb vs. Anubium. Bora lá? Próxima match. Demise Satumb. 3, 2, 1. Let it be. Anubium. Olha o tamanho dos bays. Ui, o do Anubium. Nossa. Nossa. Anubium vence. Spin finish. 1 a 0. Derrubando todo o poderoso Demise Satumb. Vamos para o próximo round. Round 2. Anubium. Satumb. Uau. Que bola. Nossa. Que paulada de Satumb. É óbvio. A vitória foi por Spin Finish. Do Demise Satumb. 1 a 1. Empatando a partida. Vamos para o próximo round. Round 3. Demise Satumb. 3. Anubium. 3. Uau. Uau. Que paulada de ambos os bays. Precessão. E a vitória por Spin Finish do Anubium. 2 a 1. Vamos para o próximo round. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. E a vitória por Spin Finish do Anubium. 3 a 1. Me surpreendeu pra caramba. E ele perdeu muita energia no lançamento. Muita energia. Vamos então para as nossas considerações finais. Considerações finais. Vamos começar justamente com essa duplinha aqui. Colossal Fafner e Odax. Gostei muito do desempenho dos dois bays. Esta arena dá uma dinâmica totalmente diferente. Ela é uma dinâmica que gera muita precessão. Quando vai nas zonas de energia. Vem para o Power Vortex com muita violência. Acho bem interessante. Os Bursts são mais frequentes. Porém os Overfinishs são muito raros. Nós não tivemos nenhum. Dentre esses dois bays. Obviamente nós temos aqui o nosso Colossal Fafner. Que é sensacional. O Odax ficou mais ou menos. Por assim dizer. Os outros dois bays. Me surpreenderam muito. Por quê? Eu sou muito fã do Maraj Hillius. Mas como esse Gaianon é bom. Por isso eu ressalto. Este Dual Pack. Pessoal. Adquiram. Vale muito a pena. Gosto muito do Maraj Hillius. Talvez ele seja melhor. Em outro tipo de arena. Mas este carinha aqui. O Gaianon. Por causa deste disco aqui. Nós temos o quê? Nós temos muito, muito compactação. É um Beyblade violento. Pesado. É um martelo batendo na arena. Muito bom. Gaianon. Gostei demais. E para a gente finalizar ainda. Nós tivemos aqui uma surpresa. O Anubion ganhando do Demise Satumba. Demise Satumba é muito grande. Possui muito peso. E perde muita energia. Essa ponta de desempenho perde muita energia. Esse carinha aqui tem esse disco bem legal. E a ponta de desempenho que é ruim. Na arena Speedstorm. Ela gera o quê? Gera bastante dinâmica. Então eu gostei muito do desempenho do Anubion. Por incrível que pareça. Uma outra ponta deixa esta combinação ainda melhor. Então temos aí né. Os nossos Bays. Eu elenco este Dual Pack melhor. O do Maraj Hillius versus o Gaianon. Mas fica ao gosto do freguês. Eu acho que agora. Tendo no nosso mercado brasileiro. A gente consegue fazer mais combos da Speedstorm. Lembrando que a Hasbro já está preparando o terreno. Para a próxima geração de Beyblades. Baseadas na Dynamite Battle. Então vai ter mudanças no futuro. Isso significa que a linha Speedstorm. Está indo para o final. E nós estamos completando a nossa coleção da Speedstorm. Quando tiver todos os Bays da Speedstorm. A gente vai fazer um super torneio. Tá bom pessoal? Então pessoal. Comentem aí nos comentários. Quais desses Bays. Mais vocês agradaram. Mais que vocês mais gostaram. E quais combos entre essas peças. Vocês acreditam que torne as coisas ainda mais competitivas. E mais divertidas. O que mais? Também quero comentar. Se vocês preferem a arena vermelhinha. Ou a arena eletrizante. Eu prefiro a vermelhinha. Parece mais equilibrado. As batalhas mais equilibradas. Aqui tem a questão de que se manteve um giro forte. Tu vai ganhar. Se tu manter um giro mais ou menos fraco. Talvez tu não ganhe. Então perde um pouco de estratégia. E vai muito na violência nessa arena. Tá bom pessoal? Então pessoal. Eu vou ficando por aqui. Me despeço. E até o próximo vídeo. Let it rip! E aí